E qual vai ser o nome aí pra divulgar? Uai, eu ainda tô pensando Tá bom, pensa aí Com tudo isso eu vou bater nessa devastação aqui Pronto Não, a gente começa a tempestade A gente é o Der Burger A gente é o Der Burger Mas olha, galera Eu vou dar aqui umas dicas bem especiais pro Cadu no meio do vídeo, ok? Ok, Cadu? Ok, eu sou bem noob, viu, gente? É Não fala isso não, véi Fica confiante, sabe? Se você ficar confiante Você vai chegar mais perto de ser pró do que Sabe? Se você ficar falando que você é noob Que você é horrível Aí você não vai Conseguir tão fácil o seu pró, sabe? Achei pro pró de skin Na verdade eu tenho que falar que eu tô ficando pró, né? É Ou que você tá pró, meio bom Só não fala que você é noob Senão você vai acabar se dando mais mal aí Tá Ó, uma dica aqui, Cadu Tenta não gritar muito nos seus vídeos, tá? Isso dá mais view também Mas não é que não é autêntico, sabe? Que ele grita pra caramba Eu acho que cada grito que ele dá ele ganha uma visualização Mas tipo, não é bom você gritar, sabe? Porque tem gente com headset, pode ficar surdo Eu grito às vezes Já achamos de pressão pesado, velho Tá louco? Uhum Já achei aqui uma Uma amostra muito forte Achei um suco com glúte É que nem o Cronos Play, mano Quando ele começa os vídeos dele, mano Já é um gritão Não é nada Não é uma ofensa não, viu, Cronos? É só que você tem que diminuir no primeiro dos vídeos, não, velho Dá um desespero Tipo Fala aí, pessoal Aqui quem fala, Cronos É isso, a intro? Sai gritando na intro Eu já assisti o Cronos Eu não gostei muito, não Porque ele já gravou vídeo fake, sabe? Aquele vídeo que ele fala uma coisa Mas tipo, o que tem no vídeo é Nada a ver Uou Quantas coisas Eu gosto do Cronos Eu não gosto muito, não Só porque É porque ele faz muito vídeo fake, sabe? Eu não gosto de vídeo fake Eu gosto de apenas True, velho Pois, se vim cá Eu vou matar Sério Eu tô muito mais de boa do que você Sabe por quê? Hum? Eu tô muito mais de boa do que você Sabe por quê? Do quê? Meu Deus, tá bugado o chão Tá bugado o chão Meu, parece Tinha um avião invisível aqui no chão Aí quando eu toquei nele Ele ficou visível Ó, abriu um presente aqui Escopeta Mesma coisa que eu já tinha Poxa Pra que isso? Pra me zoar? Tô em cima do... Vou quebrar a estátua do tomate Que nós é do time Do burger Sai Estátua do tomate Ai meu Deus Agora que eu resolvi Que eu tô fora da seia Ó, então Tipo Assim Ó Uma outra coisa Uma outra dica É que seus vídeos Tem que ter conteúdo Sacado E também outra dica É Faça coisas interessantes Tipo Tente não rir É legal Sabe? Eu sei Mas não faça Só tente não rir Se você quer fazer Só tente não rir Crie um canal Chamado Tente não rir vídeos Mas se você For criar um canal Tipo Com o outro nome Não faz Só tente não rir Tá? Ai meu Deus Eu fui aqui Num lugar Que não é pra rir Também véi Tente fazer Seu melhor Nos vídeos Aí você também Vai ganhar view Tá Tô fazendo aqui Umas dicas Bem boas Aqui pra você Não é galera Se vocês querem Que eu dê dicas Aí pra vocês O que? Vou dar dicas Que vai ter no meu canal Tente não rir Jogos É Ó Já tem um Tente não rir Então quer dizer Que você só vai gravar Tente não rir De jogos Deixa eu ver Mais um Não Mas é sério Cadu É só esses dois mesmo Uma dica aí também É que tipo Faça Faça hashtags Invente umas coisas aí Pra galera Comentar Sabe? Pro vídeo Ficar mais emocionante Pra as pessoas Nossa que legal E também ó Pode gravar historinha Ó Ah tá Não quero Não achar Peraí já foi Já foi Tente colocar Tente colocar Enfeccionários Quando você aprender A colocar Sabe Coloque Que é tipo Deixa o vídeo Mais engraçado Você Entende Sabe Não Sério Eu acho Que no futuro Você vai ganhar Milhões de visualizações Eu Que já tenho Cento Cem mil De visualizações Tô ajudando aqui Meu time Ai Travou inteiro aqui Meu jogo Travou inteiro Sério Ai ai Que que foi Isso mano O cara Me deu Uma Mais Naipada Não é Sou sortudo Porque eu Taco o escudo Como assim Vé Eu dei um headshot No cara Mentira Meu Que mentira Tô dando Headshot No cara Ele nem leva Sério Nem leva Matei Matei O cara Ó Eliminou o oponente Nossa Vou matar Só mais um pouquinho Aqui Você tem que matar Um oponente Aqui Sniper E eu consigo Ah Foi tão perto Foi muito perto Sério mano Colado Como assim O tiro Passou longe Tipo O que Vé Mil metros Parecia Que era Um avião Nem parecia Um tiro Aqui Parecia Um avião Sério Ó Mas o oponente Aqui de sniper Consegui Completar Uma missão De eliminar O oponente A aula De alegre Ou nos campos Fatais Sério 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 Uau Matei Matei Ui Matei um Tem que ver jeito de sniper Que eu consigo matar Que eu consigo matar mais fácil Eu consigo matar mais fácil Uou Pelo menos Pelo menos eu sou meio rápido Sabe Deu tempo de eu matar o cara Cadu Cadê você mano Cadê você Você tá na nossa base Ah te vi aqui Você tá no chão Meu por que você tá parado Não Uma dica Cadu Nunca fique parado Nesses vídeos As pessoas podem Tipo Sair Aí Não cara Eu só tô com o de vida O que eu fui falar O que eu fui falar Que eu tá com o de vida Você não vai mais gravar vídeo não? Não Você desistiu do seu canal? Nunca Eu só vou fazer vídeo Aconselho também Meu lutinho Queira tá aqui Batei dois tomatos Aqui dentro Do nosso hamburgão Tenho que melhorar Que é a nossa defesa Senão a gente vai perder Além disso A gente já tá perdendo Matei Matei dois caras Ele tava subindo A nossa base Ai Meu Deus Eu tô com o pé Meu Deus Meu Deus Peraí Já volto Como assim? O cara se tá importando Sério O cara se tá importando Assim do nada Escopeto O cara nem Tá mal longe Tipo Pra me matar Com o tira Ele já se tá importando Mano É Pode ser assim não Eu sou hacker não Não entendo nem de hacker Eu não é isso Eu não é isso O que? É dá pra Apagar os vídeos Depois Da memória Do videogame O que? Dá pra Tirar os vídeos Da memória Do videogame Por que? Dá Dá Aí Eu gravo o vídeo Coloco no YouTube Aí depois eu tiro O vídeo vai continuar No YouTube Vai? Aham Desde que você Espere ele Dar upload Ele vai Mas se você já Dele tá de uma vez Ele não vai aparecer Não Tá Morreu? Ah tem mais um cara Eu vou virar o que? Não Olha isso que eu vou fazer Destruir um floco de meme Eu já tenho que completar Essa missão Não deu Que droga Que droga Não escope a 154 metros Isso é embote Mentira Mentira Durn Burger Não Tão perdendo Tão perdendo vida Por segundo Nossa equipe Tem que Prestar mais atenção Rapaz Eu vou matar Então Eu já matei Três pessoas De sniper E eu tenho Duas Snipers Ai eu tenho Cara Ai uma outra dica Tente não falar palavrão Eu bobo Bobo Tá bom Bobo Pode Bobo 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 Cavarela Cavarela Sai Deu escala Tô vendo ninguém Ninguém Tem um cara Subindo aqui Ó Subiu Pra dentro da base Tem um cara De dentro da base Tem um cara De dentro da base Cara Como assim Eu aperti o Eu choquei Essa porcaria De gatilho Ó O palavrão Porcaria Não é palavrão Não sabe nem Que é palavrão Não sei Paralela É sim Pedeu É uma palavra Grande Não sabe Não sabe O significado Do jeito Que eu tô falando Vai lá Ó Ó Ó Tem Tem gente Matei Tá com quanto aqui? Tá com um monte Morreu? Nossa senhora Eu ia matar Vai lá Atirei Primeiro Velho Eu tava virando Um atirei Que é meu Falta Se atirou Que é meu Ai meu Deus Tem cara Aqui Tem cara Aqui Tem cara Aqui Como assim? Eu atirei No cara Meu Atirei Nesse hacker Vem Tamo ganhando Tamo ganhando Evitar Gritar Evitar Gritar Então Ah velho Se eu vá Que se irrita É caral mesmo Você irrita Tá irritando Mano Ah Ah Chão Que vou destruir Matas Matei Matei o cara Que te matou Esses caras São muito burros Sério Uou Ainda vou ficar aqui Achando pra lá Bobo 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 Matei também Três Que eu tenho Eu fiz Quantas Eu fiz Oito O cara Tinha Hackeado Porque Ele tava Lá Eu quebrei A parede Eu troquei Diretamente Pra lá E já Atirei Fez o som De tiro Mas não Saiu A porcaria Aperta Pronto 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 Ainda nem Carregou Poxa Ah Uma coisa O canal é meu Só se você não sabe Então você não manda No meu canal Consegui Eu concluí Todos os desafios Eu tô mandando Eu tô mandando Eu tô mandando Eu tô mandando Não sei o canal Não Que? Nada Perdeu alguém Perdeu algum desafio Complete o sinuco Uou Duas categorias Eu consigo Lobinho Caveira Quanto De XP Falta Muito pouco XP Desbloqueia Lins Estágio 3 Lobinho Caveira Não Falta Quatro Categorias Eu consigo Mais Sem V-Bucks Mas quantas Horas Eu tenho Quatro Horas Pra Conseguir O Abra Somente Deco Clumar Sem Missões Né Você Tá Com Qual Nível 42 Tô No 16 Dezesseis Ah Dei o Assente Visco Só Que Esse Tá Nível Dezesseis Agora Eu tô Brabo Agora Eu vou Marcar Todo Que Eu Vendo Na Minha Frente Até Se for No Meu Team No Seu Timo Vai Dar Você Vai Ficar Dando Tira A Vida Inteira Se O Jogo Não Mudar A Vida Inteira Eu Vou Dar Cada Timo O Cara Vai Vira Por Ah Eu Sou Tu Mato Eu Sou Tu Mato Você Não É Eu Sou Você É Uma Bull An Maestro 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 Você Matou Cara Você Matou Um Cara No Lobby Ferrou Ninguém Tá Pousando Em Paraíso Das Palmeiras Isso É Um Bom Sinal Todo Lute Vai Ser Meu Não Pousa Lá Não Pousa Lá Porque Eu Quero Pegar Lute Mano Que Lugar É Nem Sei Que Lugar É Esse Eu Vou Muito Pula Lá Só Sei Que Ah Não Eu Tô Mó Longe Mano Do Negócio Uou Presente Já Começa Achando Presente Não Olha O Maior Truque Do Mundo Eu Entrei No Presente Só Que O Presente Ficou Invisível Mano Quantas Coisas Invisíveis Eu Encontrei Nesse Jogo Meu Oh Tô Com Um De Vida Tô Com Exatamente Um De Vida Vou Usar Esse Kit Médico Que Eu Achei Agora Eu Tenho Kit Médico Não Cura 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 Senão Vou Morrer Ai Que Que Tem Se Morrer Você Vai Viver Até Parece Então Quer Que Eu Te Busca Aí Que Eu Tô De Avião Então Tá Vou Matar Todo No Que Eu Vê Ai Nossa Agora Que Eu Vi Aqui No Paredão Mostra 3 Minutos E 41 Eu Vou Tirando Meu Pop Hambúrguer Ai Não 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 Eu Tô Com Avião Não Não Liga Se Eu Ficar Aqui Eu Já Tô Passando Sabia Eu Vou Matar O Car Do Meu Tim Toma Você Conseguir Matar Nunca Ele Ele Pegou O Meu A Drop Ele Deixou Um Sniper Eu Pegue Um Sniper Ele Deixou Ele Uma Sniper Me Dá Por favor Você Quer Me Sniper Tu Quero Tá Tô Tô Indo Deixar Não Precisa Já Tô Indo Na Velocidade Da Luz Tô De Boa Tô De Boa Eu Vou Tentar Pular No Seu Avião Ok Eu Já Saí Do Avião Essa Drop É Meu Vag Ainda Xinga No meu Canal Credo Nossa Eu esqueço Não posso Porque Se não Um Dois Ah Velho Porque Na hora Que eu Chego Aí Aquele Hard Drop É Meu Não Pega Aqui Tem Dois O O Outro Abriu Eu Só posso Abrir Eu Não Vou Pegar Não O Cara Tá Abrindo O Cara Abriu Seu Hard Drop Não Fio Eu Juro Foi O Cara Que Vai Pega Quem Acusa Tem A Culpa Tá Tá Não Ligo Tem Um Tem Um De Arma Que Esses Sniper Você Quer Eu Quero Desde Que Tem Munição Eu Quero Também Uma Munição Eu Quero Também A Munição Pra Escopeta Porque Sete Só Não Consigo Eu Tenho Uma Escopeta Eu Consigo Matar Sete Pessoas Com Isso Mas Se Eu Do Tiro Eu Consigo Matar Do Umas Qual Metade De Sete Umas Três Ou Quatro Você Gastou Munição Eu Tô Problema Não Aqui Ela Tem Uma Pump Eu Também Tenho Uma Pump Ai Jesus Eu Amo Jesus Eu Amo Jesus Você Ama Tanto Porque Você Tá Atirando Em Jesus Ele Tá Desviando De Qual Que Você Tá Tentando Matar Ele Mesmo Ele Já Tando Morto Ah Sério Eu Preciso De Munição Pra Escopeta Eu Te Dou Eu Só Tenho Uma Munição Você Me De Outra Poxa Mas Eu Só Tenho Esse De Munição Quer Que Eu Te Manda Uma Print Pra Você Vê Não Eu Tô Gravando Eu Não Tenho Nada Só Aparece Não Vou Vá Aqui Pra Pessoas Que Eu Nem Conheço Que Eu Preciso Atira Nesse Mata Ux Tá Vai Que Tô Tchegu Ele Tá Perdendo Nada De Mata Eu Gastei Me Ignora Ignorante O J Tô É Ruxando Mesmo Sem Arma Eu Já Tô Ruxando Um Baú Ele Vazou Não Vem Nada Aqui Eu Quero Tô Faz Não O Xcaro Protegeu O Negócio Escudeu Nossa Base Não Fez Isso Muita Miséria Eu Tô Aqui Embaixo Meu Deus Tem Cara Aqui Mano Eu Tô Aqui Ai Meu Meu Deus O Cara Vai Matar Meu Pai Doce Tem Um Monte Gente Ali No Nosso Hamburgan Vai Proteger Esse Hamburgan Eu Tomato Eu Não Tenho Bala De Ai Acertou O Cara Com Um Tiro Só Tanto Faz O Tipo De Rifle Ele Me Mata Não Ainda Estava Escondido Atrás De Uma Pedra Tava Com Seis Escudo Seis Vida Achei o Cara Mentira Mentira Obrigado Pela Viper O Que? Mentira O Cara Me Mata Com Tira E Só Acertou Um Tiro Em Mim Depois Aceitou O Outro E Já Morro E Era De Assalto Comum Salvei A Minha Equipe Salvei A Nossa Equipe Tinha Os Snipers Ali Como Eles Não Olham Para Atrás Morreu Mas Eu Salvei Depois O Outro Já Tô Pegando Dois Quilo De Balão Quem quer Balão Eu Tô Pulando É Com A Cabeça Vamos Pular Meu Deus Tem Cara Aqui Véi O Cara Tirou Minha Vida De Escudo Cara Malvado Mano Tem Cara Tirou Minha Vida De Escudo Ah Não Tem Ninguém Pousando Aqui Tô Olhando No Mapa E Ninguém Aqui Também Ah Tem Gente Pousando Aqui Em Cima Olha Vou Ficar Escondidinho Aqui Vai Que Os Cara Aparece E Matou Você Aí Eu Vou Lá E Dar Headshot Final Aqui Achei Ah Não É Do Nosso Team Não O Cara O Cara Tem Problema O Cara Tá Quebrando Nosso Próprio Véio Esse Cara Tem Problema Cuidado Vamos Mata Mano Cara Feio Véio Cara Feio Esse Tomate Véio Ele Mou Feio Mano Todos São Feios Deixa Eu Lê Sua Cara Pulei Mano Fiz Parkour Ó Vai Ô Filhão Dá Pra Ver Que Você Tá Aí Filhote Meu Não Tem Ninguém Mano Sabe O que Eu Fiz O Quarto Tava Ninho Escondido Véio Aí Eu Fui Lá Mas Sabe Que Eu Fiz Eu Quebrei O Negócio Que Tava Mentira O Cara Tá Três Uma Parede Ele Tá Todo Bugado Sério Não Véio Fortnite É Que Nem Roblox Tem Que Ser Melhorado Cem Vezes E Tem Que Tirar Algumas Blazes Aí Que Já Estão Exagerando Muito Vai Não Pode Tirar O Hack Não Pode Tirar O Hack Hack Continua Roblox Pode Pode Continuar Com Que Raiva Que Eu Tenho Que Os Caras Tão Com Teco Teco Sério Não Existe Isso Mais Teco 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 Olha Teco 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 Vou Ficar Aqui Com Caras Matei Meus Uvidos Uma Agora Quase Que Não Sou Uma Pro E O Coitado Dos Caras Que Assistindo Vai Sofrer Mais Que Eu Se Tiver Com Fone Olha Eu Vi O Doido Doidinho Tá Véio Olha Doidinho Tava Que Sniper Vido Como Ganhando Não Mano Agora Fui Bobo Mano Achei Que Era Um Cara Mano Era Um Post Aconteceu Comigo Muitas Vezes Não Véio Não Véio Mas Mano Eu Atirei Nele Atirei Com Uma Pamp E Agora Você Perder A munição Tô Com 8 Ainda Eu Não Ainda Tô Com 28 De Munição Cuidado Gente Tem Muito Cara Ai Toquei Pousando Viu Vermelho Ai Ai O Cara Não Super Trou O Próprio Fedor Olha Que Noob Mano Saiu Tacando Bomba De Fedor E Nem Conseguiu Ali Matar Gente Eu Dei Um Tiro Escopeta E Já Começou A Perder Muita Vida Não Morreu Não Mano Tô Na Bate Dos Caras Eu Tô Parado Não Véio Os Caras Nem Me Mataram O Caras Legal Vamos Matar Putada Nesse Imagem Podia Ter Material De Construção Infinito Achei O Cara Mano Ele Tá De Sniper Meu Deus O Cara Vai Me Matar Vai Me Matar Vai Matar Ai O Tá Atrás De Minha A Ou Cuidado Tem Um Cara De Sniper Lá Na Casa Moderno Lá Achei 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 Cara Sniper Tem Mais Um Ali Parado Mas Ele Não Tá Sniper Não Que Mentira Meu Deus Que Caras Dois Caras Mano Aqui Na Caral Pô Meu Que Idiota Alguém Alguém Pode Explicar Os Snipers Por Favor Matar Um Cara Que Tá Se Movendo De Sniper De Sniper Eu Sou Mito Eu Sou Mito E Eu Que Matou O Cara Que Tá Se Movendo De Sniper Sou Bem Mais Mito Toma Não Mano Eu Embaixo Do Car Car Não Me Viu O Cara Bum Matei Os Caras Tavam Roubando Meu Que Eu Roubei O Que Deles Nossa Mano O Cara Matou O Car Do Nosso Team Eu Fui Lá E Deu Um Negócio No Pé Deles Aí O Tim No Pé Dele Morreu Não Eu O Car Sério Hac 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 Era Um Hamburgao Só Que Ele Tava Com Símbolo De Branco Na Cabeça Dele Quer Um Hack E Eu Vou